Música Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor colocou no nosso coração eu compartilhei hoje de manhã lá no centro mas quem estava lá não se preocupe porque a palavra sempre se renova e quase nunca que eu prego cada vez que eu prego uma palavra ela é sempre diferente da da anterior então eu estou vendo aqui algumas pessoas que estavam lá hoje de manhã então você vai receber porção dobrada amém? Romanos 8 Romanos 8 a partir do verso 18 tem a ver com ajustar o meu coração para viver os planos de Deus quantos querem ajustar o seu coração aqui para viver os planos de Deus? ajustar o coração para viver os planos de Deus e é Romanos 8 verso 18 Romanos 8, 18 a palavra de Deus mesmo assentados diz assim porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus pois a criação está sujeita a vaidade não voluntariamente mas por causa daquele que a sujeitou na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus porque sabemos que toda a criação há um só tempo geme e suporta a angústia até agora e não somente ela mas também nós que temos as primícias do espírito igualmente gememos em nosso íntimo aguardando a adoção de filhos a redenção do nosso corpo porque na esperança fomos salvos ora a esperança que se vê não é esperança pois o que alguém vê como espera mas se esperamos o que não vemos com paciência o aguardamos também o espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza porque não sabemos orar como convém mas o mesmo espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inespremíveis verso 28 sabemos que todas as coisas cooperam você pode dizer comigo todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito amém? queridos, algumas coisas que são essenciais para nós se nós queremos alinhar o nosso coração ao projeto de Deus parece clichê não é? parece palavra de efeito alinhar o coração para os planos de Deus mas é fato porque há uma promessa na palavra de que os planos de Deus não podem ser frustrados e se os planos de Deus não podem ser frustrados porque é que algumas pessoas mesmo muitas vezes estando na igreja estando na presença de Deus não conseguem avançar ou seja a vida passa os dias passam os meses passam e nós não temos a sensação de que a nossa vida está se movimentando que a nossa vida está caminhando na direção certa é porque muitas vezes nós temos uma expectativa equivocada de que Deus se mova na direção dos nossos planos quantas vezes eu já orei assim pedindo a Deus que fizesse o que eu precisava que fizesse o que eu queria até que eu descobri que na verdade é melhor que eu me mova para os planos de Deus que eu me mova para o que Deus quer fazer que eu preste atenção ao que Deus está realizando e a partir daí então viver este sonho porque se eu reconheço que há um Deus nos céus eu preciso me submeter a Ele eu não posso achar que eu tenho um Deus aos meus serviços é Ele que é Senhor é Ele que é soberano é Ele quem faz todas as coisas vocês entendem irmãos? faz sentido o que eu estou dizendo para os irmãos? entende? então a gente precisa fazer uma conversão uma virada de chave para dizer assim eu entendi que Deus me ama eu entendi que Deus tem um plano para mim então eu preciso alinhar o meu coração aos planos de Deus e como é que eu faço isso? isso é um pouco disso que eu quero compartilhar com vocês nessa noite a primeira coisa que Paulo diz Paulo diz que ele tem uma expectativa grande em relação ao projeto de Deus ele diz assim eu tenho certeza eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória a ser revelada em nós sabe o que Paulo está dizendo? e eu dizia hoje de manhã que Paulo está em uma fase madura do seu ministério ele está preso ele está passando por tribulação mas ele diz assim eu tenho convicção que o que Deus tem para fazer na nossa vida é muito maior do que essa tribulação que a gente enfrenta você ouviu o que eu falei? Paulo está dizendo eu tenho convicção que o propósito de Deus é muito maior do que essa luta que eu estou enfrentando na terça-feira passada lá no centro e aliás eu quero te convidar a participar dos nossos cultos semanais de semana daqui a um tempo nós teremos aqui também mas por enquanto toda terça-feira nós temos a nossa terça profética ali na Marechal Deodoro 80 não é? para você que está visitando e não sabe essa igreja aqui é uma extensão da Catedral Metodista de Petrópolis nós somos a Catedral de Metodista de Petrópolis aqui não é? então você está assistindo um culto e participando na igreja na Catedral Metodista e eu dizia o seguinte que a Bíblia diz assim Jesus fala assim eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor e vocês são os ramos quando Jesus diz isso ele está dizendo para mim para você assim você é parte de algo maior se eu sou o ramo da videira eu sou parte de algo maior eu sou parte de uma obra maior eu sou parte de um sonho maior nós às vezes queremos colocar Deus dentro da nossa vida no sentido de não que Deus não tenha que entrar na nossa vida mas deixa eu explicar melhor a gente quer colocar Deus dentro do nosso universo na nossa vida ele cabe que foi ele que nos fez mas nós queremos que Deus se encaixe no nosso mundo que Deus se encaixe nas nossas formas que Deus se encaixe nos nossos planos enquanto sou eu que tenho que me encaixar nos planos de Deus e aí quando eu percebo isso eu ouço o que Paulo está dizendo olha eu tenho certeza que os sofrimentos que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória para ser revelada Paulo está dizendo assim olha aumente a expectativa de vocês creia que Deus vai fazer coisa grande creia que Deus vai fazer coisas maiores creia que a obra de Deus é muito maior do que o que a gente consegue ver creia que o agir de Deus é muito maior do que a gente consegue ver a hora que eu vi essas pessoas se rendendo a Jesus aqui e ao longo desse mês pelo menos umas dez pessoas pelo menos já aceitaram Jesus aqui desse mês de inauguração acho que mais do que isso e eu fico imaginando quanta coisa Deus vai trazer através da sua vida que está chegando para cá porque Deus moveu a gente Deus mexeu com uma igreja que há 122 anos está no mesmo lugar falou assim vocês tem que abrir uma casa de adoração aqui na Barão neste lugar porque Deus queria alcançar você eu fico imaginando o que Deus preparou para você meu Deus tem uma bomba uma surpresa na sua vida que eu estou doido para ver é verdade que talvez você não queria lá mas Deus mandou a gente abrir a porta aqui aqui você veio fala com teu irmão que bom que você veio fala para ele que bom que você veio e eu estou ansioso para ver o que Deus vai fazer amém irmãos porque eu tenho esse sentimento os planos de Deus são maiores os pensamentos de Deus são maiores Isaías 55 diz assim porque assim como os céus são mais altos que a terra assim os meus caminhos são mais altos que os nossos então fala com teu irmão assim pensa grande fala para ele pensa grande fala com ele sonha grande sonha grande fala com ele dilata os teus sonhos aí querido dilata o teu coração aí porque tem coisa grande para vir tem coisa extraordinária para se manifestar amém irmãos no final de dezembro Deus falou para mim forte no meu coração 2018 2018 é o ano do extraordinário e eu às vezes acho que a gente está com sentimento a gente começou a viver o extraordinário disse assim ah entendi Jesus mas Jesus vai fazer mais irmãos Jesus vai fazer mais amém ou não amém Jesus vai fazer mais o pessoal canela de fogo estava aqui hoje mais cedo estava assim estava 18 horas orando aí estava viu viu que Deus está movendo amém então todo domingo às 18 horas tem um povo aí a roda de fogo aqui amém para orar durante a semana durante todos os dias você vai clamar porque o Deus que começou essa boa obra vai completar então fala com teu irmão assim por favor me ajuda a pregar fala com ele assim sonha grande com a tua vida fala com ele sonha grande com a tua vida fala com ele assim sonha grande com a tua família fala sonha grande com a tua família sonha grande com teu casamento sonha grande com teus filhos sonha grande abre a tua mente dilata o teu coração porque Deus vai fazer coisa grande eu não sei porque eu sempre fui baixinho né desde pequeno continuei pequeno e eu cresci ouvindo que baixinho tem mania de grandeza meu pai por exemplo no alto do seu metro cinquenta o carro dos sonhos dele não sei se ele tem isso tudo ou um pouco mais era um veraneio lembra do veraneio na época dele ele queria um veraneio eu me lembro como meu pai depois de muito trabalho comprou um caminhão né pra transportar as compras dos clientes dele lá no nosso armazém Joaima era o nome do nosso armazém e meu pai parecia sumir dentro daquele caminhãozão né que ele tava dirigindo uma caminhonete e eu aprendi irmãos desde pequeno se eu tenho um Deus grande eu não tenho permissão pra pensar pequeno eu tenho que sonhar os sonhos de Deus pra minha vida e é assim que eu encaro minha vida sabe quando o negócio começa a ficar muito difícil tudo que eu faço nas negociações quando a pessoa começa né eu digo assim olha eu creio em ressurreição e se Jesus ressuscitou ele pode amolecer seu coração também e aí eu fico vendo Deus fazer uns milagres agora mesmo eu eu preciso convocar a clã pra uma reunião vou fazer isso o mais breve possível mas eu tô com um milagre na mão pra contar pra vocês só que a gente não vai poder viver um milagre sem fé então a gerança da igreja vai ter que ter fé mas um milagre daquele assim escancarado que Deus tá colocando na nossa mão assim não é e Deus é Deus que faz coisas assim irmãos o problema é que às vezes eu alinho o coração a estatura de Deus a minha eu contei uma história hoje de manhã e eu quero repetir que dizem dizem que a pulga pula mil vezes a altura dela você tem noção o que é isso? mil vezes a altura dela e que alguém colocou um copo sobre a pulga e deixou ela lá em cima do copo então ela pulava e batia no topo do copo pulava e batia no topo do copo e depois foi e se tirou esse copo ela continuou pulando até a altura do copo ela diminuiu a estatura do salto dela porque alguém disse pra ela que aquele era o teto talvez alguém disse pra você que você tinha um teto que você não podia passar desse teto talvez quem disse isso foi sua mãe seu pai uma pessoa querida pra você mas eu quero te dizer que você pode sim porque nem olhos viram nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado pra você amém queridos quantos podem sonhar com uma família transformada aqui hein tem algumas pessoas que Deus coloca na frente da gente que a gente olha pra elas e tem certeza que tem um gigante ali mas as vezes mesmo tendo um propósito profético gigante eu me comporto como um anão eu diminuo a minha estatura e não tem problema nenhum se é anão o problema é quando eu reduzo o projeto de Deus pra mim o problema é quando eu reduzo o plano de Deus eu coloco Deus numa caixinha e digo Deus o senhor pode ir até aqui não faça isso deixa Deus esticar você deixa Deus te fazer crescer a segunda coisa que brota desse texto é que eu preciso aceitar ajuda eu preciso aceitar ajuda Paulo diz assim porque o espírito nos assiste na nossa fraqueza e ele que conhece a mente do pai intercede por nós com gemidos inespremíveis você conhece alguém que não aceita ser ajudado conhece alguém você já tentou ajudar alguém que não quer ser ajudado difícil não é meu Deus do céu dá muito trabalho porque você tem que convencer uma pessoa que precisa de ajuda que ela precisa aceitar ajuda enquanto a gente estava orando aqui naquele momento precioso que o ministério louvor estava ministrando aqui Deus me mostrou que eu não precisava me preocupar em pedir sabe tudo que a gente precisava era da glória dele era da presença dele sabe por quê porque o espírito intercede por nós o espírito de Deus está assim angustiado a bíblia diz que com gemidos inespremíveis ele ora por nós ele clama por nós ele pede por nós se você entender isso querido você vai prestar mais atenção no espírito no espírito santo porque ele intercede pela sua vida e ele tem a palavra certa para você ele tem a direção certa para você ele dá paz na hora certa ele diz não na hora certa ele diz avança na hora certa eu estava contando terça-feira que essa semana eu estava numa sala de espera de um consultório e tinham duas pessoas que infelizmente estavam vivendo enganadas achando que cultivavam espiritualidade e eu vi aquele ambiente falei para elas assim olha eu também mexo com espiritualidade eu dedico minha vida a isso né e aí elas é é importante sem isso nada acontece na vida não é eu falei para elas assim eu sirvo o espírito da verdade tem gente que tem medo de falar espírito né que já pensa logo em espírito ruim né não sei o que só que o diabo já perdeu fala teu irmão se o diabo já perdeu já perdeu Jesus disse assim eu vou mandar para vocês o espírito da verdade e ele intercede por nós olha que coisa linda esse Deus o pai cria e mantém todo o universo em ordem mantém todas as coisas em equilíbrio para que o propósito dele na sua vida se realize o filho se encarna assume a morte morte de cruz enfrenta a nossa dor a nossa enfrenta o lado mais sombrio né e não é da força da gente enfrenta o lado mais sombrio da nossa vida que é o pecado na cruz mas vence ressuscita e agora ele manda o espírito que ele disse eu não deixarei vocês órfãos eu vou enviar o consolador ele vos fará lembrar todas as coisas que eu vos ensinei sabe qual é a visão que eu tenho disso é o espírito santo caminhando aqui comigo dentro de mim dentro de mim e aí ele me direciona ele diz assim vai por aqui filho porque ele conhece a mente do pai ele diz assim vai por aqui filho e aí ele olha para o pai e diz assim ei pai o senhor está vendo olha aí ele está indo na direção certa então senhor abre a porta para ele porque ele está me obedecendo senhor abre o caminho para ele senhor olha ali senhor prepara porque ele está no caminho certo a gente vai vencer pai olha ele está ouvindo a minha voz eu posso ver o espírito santo vibrando com a sua vitória quando você tropece e eu tropeçamos ele se ajoelha com a gente diz assim pai eu falei ele não ouviu mas senhor tem um tono gigante para ele então perdoa ele senhor livra ele desse mal você consegue perceber o espírito santo orando por você você consegue perceber o espírito santo intercedendo pela sua vida você entende você acredita nisso quando você acredita nisso aqui então fala com o teu irmão assim o espírito santo está orando por você agora eita glória o que vai acontecer o espírito santo está intercedendo e sabe qual o segredo ele sabe qual é a vontade do pai então o que eu tenho que fazer irmãos aceitar ajuda fala com o teu irmão assim aceita ajuda aceita ajuda larga a mão de ser besta aceita ajuda aceita fica brigando contra Deus aceita ajuda querido se submete a voz do espírito ouve a ele pergunta pra ele qual é a direção porque ele é poderoso pra fazer que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus eu aprendi essa lição na minha vida num momento muito muito difícil num momento que eu estava perdendo um tio de maneira trágica de maneira trágica eu estava de férias na minha cidade natal e o pastor tinha me escalado eu seminarista chegava lá minhas férias era trabalhando e isso e isso me fez muito bem eu nas férias visitava com o pastor ia na cadeia com o pastor ia nos hospitais com o pastor ia na casa dos irmãos com o pastor e pregava e depois do sermão ele avaliava meu sermão e dizia onde eu podia melhorar era assim foi assim com o pastor Lutero foi uma benção na minha vida e aquele domingo ele tinha me escalado pra pregar e no final de semana na quinta-feira a gente perdeu um tio muito querido líder na cidade e a igreja ele tinha sido vereador quatro mandatos seguidos na cidade numa época em que vereador não recebia pra ser vereador e depois ele desistiu da política ele cansou da política e ficou só na igreja um líder um pregador uma morte trágica a cidade toda comovida o funeral foi um movimento de gente na igreja na cidade porque meu tio era um homem muito bondoso muito amoroso ele fazia mais do que ele podia prestava o dinheiro dele pros outros ele fazia de tudo e a palavra que Deus me deu foi todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e como é que você prega um negócio desse? um final de semana que estava todo mundo de luto aqui é a história da nossa vida é a nossa linha do tempo é o que a gente consegue ver enxergar medir não é? eu pego aqui o aplicativo de fotos do meu celular não vai dar pra você ver não é? aí eu coloco todas as fotos e aí tem um lugar aqui que eu vou mudando não é? e vai diminuindo por anos por dias por não é? e vai ficando as fotos vão ficando pequenininhas mas chega um momento que ele para é a minha visão da história ela tem um início e tem um fim mas Deus que é Senhor da nossa história o olhar dele da história é tão denso como essa Bíblia aqui tá vendo? olha a diferença é tão denso ele é eterno ele existe antes de você existir antes que a sua história começasse ele já tinha sonhado com você antes que você nascesse ele já tinha sonhado com você antes que você se decepcionasse ele já tinha um remédio pra sua vida antes que qualquer problema acontecesse com você ele já tinha um olhar pra você ele nunca é surpreendido e aí quando alguma coisa ruim acontece ele diz assim não preocupa não filho eu já tenho a saída porque eu tô lá no final eu sou o alfa e o ômega eu já tenho remédio então eu faço que todas as coisas cooperem pro seu bem você consegue entender o que eu tô falando não é que coisa ruim vira boa o que é ruim é ruim perda é perda decepção é decepção tristeza é tristeza não é isso não é que Deus muda a identidade das coisas mas ele é poderoso pra fazer que até mesmo uma perda me aproxime mais do que ele tem pra fazer ele faz que uma decepção se transforme numa oportunidade de crescimento ele faz que uma perda se transforme numa experiência onde eu tenho dependo mais de Deus ele faz que um tempo de escassez se torne um tempo de milagres e nisso ele vai fazendo que todas as coisas cooperem para o bem você entende o que eu tô te dizendo? então pra alinhar o meu coração com o plano de Deus eu preciso sujeitar a minha história a história que já tá escrita no céu sobre a minha vida quantos acreditam que tem uma história escrita a seu respeito aqui? então não se deixe abalar pelo momento presente porque aquele que existe antes da sua história já tem uma saída pra esse momento presente a primeira coisa então é aumentar a expectativa crer mais alto crer mais longe a segunda coisa é aceitar ajuda e a terceira coisa a ajuda do espírito é deixar que a nossa história presente seja alterada pela história eterna que Deus já escreveu a nosso respeito então eu quero te convidar a ficar em pé queria convidar o ministério de louvor pra me ajudar eu queria que você fosse muito honesto com você mesmo é difícil admitir que a gente tá agindo errado né é difícil admitir que a gente tá pensando pequeno eu tava falando ontem numa cerimônia que a maioria dos casais que eu aconselho e já aconselhei na história da minha vida eles quando chegam pra mim apresentam uma carta de problemas parece que são problemas insolúveis problemas sem solução mas quando eu começo perguntar pra eles de como começou a história deles de quais são as coisas boas que eles têm pra contar invariavelmente as vitórias são maiores do que as derrotas mas a gente fixa o nosso olhar na derrota a gente fixa o nosso olhar na queda hoje Jesus tá te convidando a fixar o olhar em outro lugar e fixar o olhar no plano dele sabe irmãos isso mudou a minha vida essa pregação de quase 30 anos atrás mudou a minha vida não tem 30 anos não porque eu só tenho 41 não preguei tinha 11 anos é que dá a sensação que tem muito tempo tem uns 20 e poucos anos mudou a minha vida porque desde aquele dia em diante quando eu recebo um baque quando eu recebo um um empurrão a minha tendência é reagir de pronto mas eu aprendi a ponderar e olhar pra Deus dizer Deus o senhor é dono da minha vida eu não estou entendendo essa situação aqui expande meu olhar me mostra qual o propósito do senhor nessa história qual o propósito o que o senhor quer fazer e as vezes eu digo pra Deus o senhor não estou entendendo estou angustiado me dá revelação que eu não estou conseguindo entender e invariavelmente irmãos quando eu consigo acalmar meu coração no espírito intercede pela minha vida aos poucos aos poucos Deus vai me dirigindo eu tenho uma experiência muito especial com Deus que eu quero compartilhar com você ontem foi um dia intenso e um dia que por alguma razão meu coração estava estava muito angustiado e eu não consegui ontem me preparar pra ministrar não consegui e eu aprendi a descansar no senhor aprendi a descansar no senhor quando foi hoje de manhã quando eu abri os meus olhos eu coloquei o relógio pra despertar mais cedo porque a gente tem responsabilidade você vem pra cá na expectativa de receber uma palavra não é? então eu coloquei o relógio mais cedo de manhã que eu ia pregar de manhã na igreja e a palavra veio assim num rolo como um rolo e eu só peguei meu bloco de notas aqui e falei pá peraí mas nem precisei consultar muito ele porque ela foi gerada aqui porque ele é dono da palavra e essa palavra é primeiro pra mim sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória que vai ser revelada o espírito intercede meu filho o espírito está orando com você o espírito está clamando contigo não é uma palavra pra você é pra mim conta com a minha assistência conta com a minha assistência meu filho no dia da angústia conta com a minha decepção não espero pior e saiba que todas as coisas vão cooperar pro seu bem e essa palavra que é pra mim é pra você também se você precisa dessa palavra se você é o alvo certo dessa palavra sai do seu lugar e vem aqui à frente e se submeter dessa palavra em nome de Jesus pode vir eu sei que sempre estás comigo Senhor eu sei eu sei eu sei Legenda Adriana Zanotto